A proposta de emenda à Constituição nº 50, de 2004, altera o parágrafo 2º do artigo 57 da Constituição Federal, prevê que a sessão legislativa não será finalizada sem a aprovação do projeto de lei orçamentária anual. Autoria, senador Pedro Simón e outros. Relatoria, senador Álvaro Dias, pela aprovação da proposta, com duas emendas que apresenta. Em 12 de 2, a presidência concedeu vista à senadora Gleis nos termos regimentais. Foi recebido o voto separado de sua excelência, senadora Gleis, contrário à proposta. Concedo a palavra, senadora Gleis, para a leitura do seu voto em separado. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, quero dizer que a proposta é meritória, mas temos algumas dúvidas em relação à sua efetividade. Por isso, apresento o voto separado, me manifestando contrária. Vem a análise desta comissão, a proposta de emenda à Constituição nº 50, de 2004, da autoria do nobre senador Pedro Simón e outros 30 senhores e senadores, que alteram o parágrafo 2º do artigo 57 da Constituição Federal, para determinar que a sessão legislativa não será finalizada sem a aprovação do projeto da Lei Orçamentária Anual. A matéria é justificada pelos seus ilustres autores pela necessidade de se instituir em mecanismos que levem o Congresso Nacional a votar o projeto de lei orçamentária antes do final do exercício, de forma similar ao que já ocorre com o projeto da LDO, cuja não deliberação implica automaticamente a suspensão do recesso parlamentar no mês de julho. A proposição, que não recebeu emendas, foi distribuída ao eminente senador Álvaro Dias, que apresentou o seu relatório, opinando pela aprovação do projeto. Com todas as vênias aos ilustres autores, o relator da matéria não nos parece, inclusive o relator da matéria, não nos parece que ela mereça prosperar. Na verdade, ao contrário do que se argumentam, em nosso entendimento, não há nenhuma carência de sistematização na Carta Magna, quando determina, no parágrafo 2º do artigo 57 da Constituição, que a sessão legislativa não será interrompida sem aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas silencia sobre a aprovação da Lei Orçamentária propriamente dita. Efetivamente, o estabelecimento de mecanismos rígidos que conduzam a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias até o final do primeiro semestre legislativo é totalmente compatível com a lógica do processo orçamentário. Isso ocorre porque, em tese, a LDO é instrumento fundamental para que o Poder Executivo elabore a proposta orçamentária, que deve se adequar àquela. Conforme o parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e restabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Além disso, a aprovação da LDO é também importante para instruir a própria tramitação do projeto da Lei Orçamentária no Congresso Nacional, uma vez que o inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 166 da Constituição registra que as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que modifiquem somente podem ser aprovados, caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com as leis de diretrizes orçamentárias. Ademais, a votação da LDO é importante pelo que determina o inciso 2, parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição, que exige que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas se houver autorização específica na LDO, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Ou seja, é de todo adequado que as diretrizes que vão instruir a elaboração do projeto de lei, do orçamento e sua votação pelo legislativo, estejam definidas antes do final do prazo para que essa última proposição seja encaminhada ao Congresso Nacional. E é, como regra, o que tem acontecido. Nos 25 anos desde a edição da Constituição de 1988, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, apenas em duas ocasiões o respectivo projeto foi encaminhado à sanção após a data limite para o envio do projeto de lei orçamentária. Isso ocorreu na LDO de 2007, cujo projeto foi enviado à sanção em dezembro de 2006, e na LDO agora do corrente ano de 2014, que foi encaminhada à sanção em 4 de dezembro de 2013. O mesmo, entretanto, não se aplica ao projeto de lei orçamentária. De um lado, a peça é o final do processo orçamentário e não é requisito para nenhuma nova fase desse. De outra parte, para que se garanta o funcionamento da administração pública, já se estabeleceu como rotina que as LDOs fixem mecanismos que permitem a execução das partes essenciais do orçamento na hipótese de alô a não ser promulgada antes do final do exercício financeiro. Desta forma, verifica-se que quando o constituinte originário estabeleceu o mecanismo para levar a votação do projeto da LDO, mas não o fez com relação ao projeto da lei orçamentária, isso cedeu por coerência e não por omissão. Ademais, a extensão automática da sessão legislativa é de todo inconveniente e inoportuna por interferir em prazos constitucionais e regimentais de apreciação de matérias legislativas. Essa extensão levaria, por exemplo, a continuidade da contagem de prazos para a tramitação de medidas provisórias, restaurando um grave problema com que o Congresso Nacional se debatia no período anterior à edição da Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001, quando o recesso não interrompia esses prazos. Isso poderia gerar situações de perda da eficácia de medidas provisórias com sérios efeitos deletérios para a administração e a sociedade. No mesmo problema, incidiriam os projetos em regime de urgência constitucional, sem contar os inúmeros prazos regimentais que poderiam ser afetados. Todos esses efeitos negativos podem mesmo sequer refletir na efetiva aprovação da lei orçamentária, sempre é bom lembrar o que ocorreu no ano de 2013, quando, como se já registrou acima, a votação da LDO sofreu grave atraso, em decorrência das polêmicas, em torno da implantação do orçamento impositivo. Naquele ano, apesar de formalmente o recesso do meio da sessão legislativa ter sido suspenso, assistimos à decretação do chamado recesso branco, quando, mediante requerimento dos líderes partidários das duas Casas, nem o Senado Federal, nem a Câmara dos Deputados realizaram sessões e qualquer ordem entre os dias 18 e 31 de julho. Finalmente, cabe lembrar que, se for imprescindível, a Constituição já estabelece os mecanismos que permitem a convocação extraordinária do Poder Legislativo. Efetivamente, conforme o parágrafo 6º do seu artigo 52, além das hipóteses em que essa é obrigatória, decretação de Estado de Defesa ou de Intervenção Federal, pedido de autorização para a decretação de Estado de Sítio e compromisso e posse do Presidente e do Vice-Presidente da República, a convocação extraordinária do Congresso Nacional poderá ser feita pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das Casas do Congresso Nacional. Do exposto, Sr. Presidente, votamos pela rejeição da PEC nº 50, de 2004. Em discussão, a matéria. Senador Alvaro Dias. Sr. Presidente, eu gostaria muito de concordar com a minha conterrânea, a Gleisi Hoffman, minha colega do Paraná. Mas, infelizmente, não devo concordar com ela, e sim com a experiência do senador Pedro Simón. A experiência do senador Pedro Simón nos autoriza a afirmar que ele está com a razão, mas não apenas a experiência dele, a própria legislação em vigor e a prática recorrente. Eu poderia, antes de fazer afirmações de natureza técnica, de natureza jurídica, adotar o discurso oposicionista de que o governo é incompetente e, por isso, não consegue elaborar e aprovar o orçamento antes do final do exercício. E esse discurso seria coerente com a realidade. Esse discurso, certamente, teria consistência, sentido e guardaria uma relação estreita com o bom senso. Porque não se admite um governo que não tenha condições, competência, eficiência para elaborar o orçamento, que é a peça essencial da administração pública. É por essa razão que nós estamos acostumados a batizar a peça orçamentária de peça de ficção, que é utilizada para o deleite dos especialistas, para enfeite de bibliotecas públicas, mas que, na realidade, não tem sentido. O governo o executa de forma lastimável. A execução orçamentária é pífia. O contingenciamento dos recursos é grandioso. Anula, praticamente, a intenção do legislador ao votar e aprovar a peça orçamentária. Essas são questões que nós debatemos constantemente. E o senador Pedro Simons, certamente, angustiado com esta realidade, apresentou esta proposta que impõe o não encerramento do período legislativo antes que se aprove a peça orçamentária. A lógica na postulação do senador Pedro Simons. A coerência e, sobretudo, praticidade. Mais do que isso, respeito à sociedade. Como pode um governo alvorar-se em governo se inicia o ano administrativo sem a peça orçamentária que deve orientá-lo na execução dos programas administrativos? Não há sentido nisso, senhor presidente. Em relação à questão técnica e à questão jurídica, O texto da Constituição, do parágrafo 2º do artigo 57, parece falho, carece sistematização ao determinar que a sessão legislativa não será interrompida sem aprovação da lei de diretrizes orçamentárias, mas silencia-se sob aprovação da lei orçamentária propriamente dita. E por que este silêncio? Por que a Constituição não impõe a mesma norma para a peça orçamentária? Trata-se, com certeza, de falha contra a lógica do sistema de elaboração da lei de meios, detalhado nos artigos 165 e seguintes da Carta Magna. A lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentárias são partes de um mesmo processo, intimamente imbricadas, e não há razão para dar-lhes tratamento diverso. Por que um tratamento à lei de diretrizes orçamentárias e outro tratamento à lei de meios, à peça orçamentária? Qual a razão desta distinção? Vale mesmo chamar a atenção para o fato de que o próprio constituinte originário deu o mesmo tratamento à tramitação de ambas, ao determinar, nos incisos 2º e 3º do parágrafo 2º do artigo 35 do ato das disposições constitucionais transitórias, que até a entrada em vigor da lei complementar destinada a regulamentar o processo orçamentário, que infelizmente não foi até o momento editada, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. E o projeto de lei orçamentária da União será devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Portanto, senhor presidente, nós enfatizamos que causa estranheza essa distinção de tratamento em relação às duas peças, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei de meios, a peça orçamentária que é essencial para a administração pública do país. Portanto, senhor presidente, eu creio que o projeto do senador Pedro Simón deve ser aprovado por esta comissão. Evidentemente, nós estamos aprendendo aqui a apanhar sempre, por nos constituirmos em uma minoria numericamente insignificante. Mas, nesse caso, eu não creio que vamos levar em conta essa situação de governo e oposição. E, sim, o interesse do país, a boa prática legislativa, a boa norma administrativa é que deve prevalecer no momento do nosso voto. Senador Pedro Taques, senador Romero Jucaio, autor do projeto, senador Pedro Simón. Estão inscritos os próximos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, além desses motivos jurídicos e constitucionais trazidos pelo senador Álvaro Dias, eu gostaria de trazer a sua excelência, o doutor Fato, para o debate. Vamos nos relembrar do final de 2012. A LOA não foi aprovada até o fim da sessão legislativa. E a presidência da República governou até meados de 2013 com base exclusivamente em medidas provisórias que abriam créditos extraordinários. Me parece que essa é uma distorção do sistema. Eu ali o voto em separado de sua excelência, senadora Gleice Hoffman, e quero expressar meu respeito a ele e a sua autora, mas não concordo com ele. Vou votar favoravelmente a proposta de emenda à Constituição. Se nós não tivéssemos outros motivos, eu poderia aqui citar mais dois motivos, senhor presidente. Existe um princípio de direito que diz o seguinte, onde existir a mesma razão, o mesmo direito deve ser aplicado. A razão é a mesma, por isso, o não encerramento da sessão legislativa deve ser o caminho. E outra, o fato da não previsão da suspensão dos prazos para o exame da MP é algo que você me apresenta como positivo, porque a medida provisória é um instrumento excepcional, não pode se transformar na regra. Por isso, rendendo homenagens ao autor e ao voto em separado... Senhor presidente, o barulho aí está impedindo... Hoje parece-me que o feriado de amanhã... Está mexendo com... a disciplina das pessoas. Eu já previ, senador Pedro Simão, peço desculpas à vossa excelência. Vossa excelência já tinha me advertido de que não estava conseguindo ouvir o senador Pedro Taques. Eu vou reiterar o pedido de silêncio. Peço à secretaria para identificar onde estão os focos de barulho que não permitem os senadores a trabalhar e a segurança tomar as providências necessárias como dever dela. Devolvo a palavra ao senador Pedro Taques. Esse foco está se espalhando, quase como um foco de bactéria, sim, senhor presidente. Não vamos deixar a semcemia. Temos antibióticos para isso. Senhor presidente, eu agradeço o remédio trazido por vossa excelência, mas o meu voto vai ser favorável ao relatório, à proposta de emenda à Constituição. E na condição de médio que eu estou pronto para fazer a terapeuta necessária. Senador Romero Jucaco, a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu quero registrar que vou votar favorável à proposta do senador Pedro Simó. Eu já fui relator do orçamento duas vezes, serei pela terceira vez o ano que vem, para esse ano, para o ano que vem. Entendo que nós já temos essa regra para a lei de diretrizes orçamentárias, e não temos para o orçamento, que na verdade é a peça mais importante do sistema todo. Entendo também a preocupação da senadora Gleide Hoffman no que diz respeito à tramitação em janeiro, por exemplo, do prazo de medidas provisórias ou projetos em regime de urgência. Esse talvez seja o ponto que talvez merecesse. Não sei se o senador Pedro Simó está disposto a construir um entendimento de que nós não saíssemos de recesso do Congresso para votar o orçamento, e aí votaríamos, é uma obrigação que se criaria ao Congresso para o Congresso cumprir efetivamente o seu papel, mas se nós tivéssemos só o funcionamento do Congresso, efetivamente, nós não teríamos a contagem de prazo no Senado e na Câmara na questão de medida provisória. Então, eu não sei se talvez essa construção, essa construção levando para essa linha, pudesse levar a aprovação de todos os presentes. Entendo que é meritória, voto com a pulsão do senador Pedro Simó, mas gostaria de propor que nós pudéssemos fazer talvez uma modificação, se houver concordância do senador Pedro Simó, de que nós tivéssemos em sessão o Congresso e, portanto, efetivamente, a votação do orçamento. O Senado e a Câmara não teriam sessão e, portanto, não contaria um prazo para medidas de regime de urgência e medidas provisórias para que, efetivamente, algumas medidas urgentes não pudessem cair. Fica a sugestão, mas depende do senador Pedro Simó, independente da posição dele, eu votarei a favor do senador Pedro Simó. Senador Pedro Simó, V. Exª tem a palavra. Senador Pedro Simó, V. Exª tem a palavra e, ao fazê-la, eu peço que possa se posicionar também, além da defesa do seu projeto, V. Exª é o autor, sobre a proposta do senador Romero Juca, no que diz respeito à questão do calendário do Congresso. O calendário do Congresso. Por favor, com a palavra. Essa é uma questão, é uma discussão que não tem nenhum viés partidário. Quer dizer, passaram os governos, o governo lá, a oposição aqui, e essa questão continuou. Isso, eu diria até que é uma humilhação para o Congresso Nacional. nos Estados Unidos, para o país, se não se vota o orçamento. O Congresso não entra em funcionamento, o Congresso não entra em recesso, o presidente da República não pode fazer absolutamente nada, o país fica parado, até que se vote. Agora, nós aqui, é o costume. Por que que isso acontece? Porque acostumou. Para, leva dois dias, leva três dias, levou um mês, dois meses, e vai indo, e aconteceu o caso de o orçamento ser aprovado dois anos depois. Dois anos depois é que nós aprovamos o orçamento. É que nem diz tanto o companheiro Pedro Chacos como o senador Jucá, a lei de diretriz orçamentária, que é um complemento do orçamento, muito inferior à importância do orçamento, nós não podemos entrar em recesso em julho se nós não aprovámos. Agora, o orçamento passa o ano e vai embora e não acontece nada. Cá entre nós, o governo edita a medida provisória, o governo usa um por cento do orçamento como ele bem entende, aplica onde quer. Então, eu entendo a posição da nobre senadora que está chegando na Casa Civil e está defendendo o pensamento que hoje é do governo, como nas vezes anteriores também era do governo. Mas eu acho que essa é uma questão que é muito mais importante e muito mais significativa. É uma questão de coragem. Isso, se nós pararmos para pensar, é uma das coisas mais ridículas que atinge o Congresso Nacional. É uma verdadeira humilhação. Quer dizer, existe, qual é o principal, o primeiro motivo que existe o Congresso Nacional? Para fiscalizar e para fazer orçamento para ser executado. Existem países do mundo que só se reúne para fazer orçamento. Existem vários países, inclusive democráticos, que o importante da reunião dele é se reunir para fazer orçamento. Para nós, o orçamento não vale 2 mil reais. Aprovamos uma emenda e foi considerada uma maravilha que as emendas dos parlamentares são concursivas, são obrigatórias. Eu mandei para o inferno, querido. A emenda dos parlamentares são obrigatórias, o resto não é. Quer dizer, então eu acho que essa é a primeira medida de nós nos valorizarmos a nós e cá entre nós ao Poder Executivo. Com toda a sinceridade, inclusive eu diria ao meu amigo Jucá, eu gostaria assim como está. Depois poderíamos analisar a proposta que é importante apresentar. Agora, eu acho que hoje é um dia importante para nós. É uma medida fundamental. Alguns senadores que estão chegando agora talvez não tenham se dado conta disso, mas isso é uma chaga que nós temos ao longo do tempo. E o negócio é vai deixando, vai deixando, vai deixando. Agora, ninguém pensa em votar o orçamento e irá entrar em férias. Recesso é recesso. E o governo faz o que bem quer. Esse, com toda a sinceridade, é o passo. O primeiro passo, eu diria, do Congresso para valer. E tenho certeza de que nós vamos entender que não é uma questão partidária. Por amor de Deus, não tem nada a ver com partido, não tem nada a ver com coisa nenhuma. É o Executivo e nós. E nós não podemos acusar o Executivo porque, na verdade, se nós não temos orçamento, o Executivo tem que fazer alguma coisa. É a responsabilidade toda nossa. Nós não podemos dizer, não, mas o Executivo deixa, não vota, fica para janeiro, fevereiro, ele vai fazer. Ele faz porque ele tem que fazer. O Congresso não pode parar. Não pode parar porque no Brasil não para, nos Estados Unidos para. Mas é que nos Estados Unidos há essa determinação. A partir da votação dessa matéria, nós assumimos uma responsabilidade. Não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem coisa nenhuma, nós votamos o orçamento. Mas nós vamos votar. Nós sabemos que, de qualquer jeito, até nas amarras. Eu, uma vez, no Congresso Nacional, quando se votava, se discutia, e a votação do orçamento era, no plenário da Câmara dos Deputados, lotado, eu, uma vez, cheguei lá e pedi a palavra. Fiquei na frente, desci, desci a escada e fiquei lá na frente dos cinco carrinhos, todos montados de papéis, aqui está o orçamento. Aí eu disse, se eu olhar para mim e disse, olha, você não pode dizer que eu votei o orçamento sem olhar. Eu estou olhando, esse aqui é o orçamento, agora vou votar, porque também só olhei, é a única coisa que eu fiz. Então, nós temos que ter essa importância. E esse é o primeiro passo, senhor presidente. Com toda sinceridade, eu pediria, com todo carinho e respeito, à nobre senadora, mas eu acho que essa é uma questão e o senador Álvaro abordou muito bem e o senador Pedro melhor ainda, que nós devemos votar para iniciar algo de possível, positivo, com relação ao nosso Congresso. Obrigado, senhor presidente. Vamos votar. Senadora pela ordem, senadora Leis Hoffman, para que nós possamos votar. Já não há mais inscritos para discutir. É. Eu gostaria, presidente, obrigado por me conceder a palavra, eu gostaria apenas de fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, dizer do respeito que eu tenho ao senador Pedro Simão e sabedora que sou da intenção que ele tem de realmente fazer com que essa casa cumpra o seu dever no devido tempo que tem que cumprir. Não tenho dúvidas disso e todos nós queremos que o Congresso Nacional seja respeitado pela função que tem. Quando me posicionei aqui, não foi um entendimento de governo, mas foi tão somente um entendimento pela observação da prática dessa casa. Primeiro, eu acho muito triste nós termos que votar uma determinação aqui obrigando a votação de uma coisa que nós já somos obrigados a fazer. Nós somos obrigados a votar o orçamento, nós somos obrigados a votar a LDO, assim como nós somos obrigados a votar projetos de interesse nacional. Nós temos aqui, senador Pedro Simão, projetos que dormitam nessa casa por 10, 12 anos, quando assumiu o Senado da República, participei de uma discussão, se eu não me engano, o senador Pedro Stacks estava também, sobre o envio de MPs, medidas provisórias, pelo Executivo. Havia uma crítica muito forte, senhor presidente, que o Executivo enviava muitas medidas provisórias e que o Executivo fazia legislação. Ora, se nós olharmos a nossa produtividade enquanto Parlamento, nós vamos entender por que o Executivo manda medida provisória. tem temas e tem assuntos que a sociedade brasileira não pode esperar o tempo dos debates que nós travamos nessa casa. Nós temos projetos aqui que nós aprovamos depois de 8 anos. Nós temos projetos aqui que estão tramitando na casa há mais de 10 anos. Se nós não tivéssemos o Instituto da Medida Provisória, com certeza teriam assuntos de relevância nacional que nós não conseguiríamos intervir. A presidenta Dilma, inclusive, reduziu substancialmente o envio de medidas provisórias. Eu estou fazendo um parênteses de medida provisória e eu vou voltar ao orçamento, mas eu concedo uma parte à V. Exª, senador Pedro Simo. Por favor, não vamos disciplinar. Eu concedi a palavra pela ordem à V. Exª, a V. Exª conclua. Ah, não estamos em debate? Não, não estamos em debate. A V. Exª já usou o seu tempo de debate. Depois a V. Exª vai pedir a palavra pela ordem. Sinto muito, senador Pedro Simo. Vou pedir pela ordem. Vou dar a palavra pela ordem, já que abri a exceção à senadora Glaze e vou confirmar com todos os outros. Senadora. Então, Sr. Presidente, a Presidenta Dilma reduziu o envio de medidas provisórias a esse Congresso Nacional. No segundo semestre de 2013, nós ficamos um tempo sem ter MPs aqui, a ponto até de alguns líderes se manifestarem no governo pela necessidade de mandar medidas provisórias para que o Congresso pudesse ter produtividade. Desculpa, eu faço uma crítica e uma autocrítica, mas é a realidade dessa Casa. Infelizmente, os tempos do Congresso Nacional não são os tempos da sociedade brasileira. Talvez a gente use de muito debate, de muita discussão, de muito processo que permite demora de tramitação. E pode ser, vocês podem dizer, ah, o governo faz isso, o governo faz e a oposição também faz, os parlamentares fazem. Então, eu penso, Sr. Presidente, que nós estamos aqui dando uma determinação para nós de coisa que já é determinada. Eu, de fato, fico muito triste de nós termos que chegar, senador Pedro Simão, e eu compreendo o que o senhor fala, chegar a essa situação de nós termos que dizer que não vai haver recesso. O que me preocupa não é nem isso, então nós vamos votar. O problema é que essa Casa faz os recessos brancos, esse é o problema. Nós assistimos isso agora, no mês de julho, foi feito recesso branco, independente de ter que se votar LDO, os senadores e os deputados voltaram para a sua base. Então, o que adianta nós aprovarmos se depois, por acordo de líderes, nós bypassamos o que nós aprovamos? Eu acho que isso depõe contra nós. Quero dizer novamente, esse país não pode passar, não pode parar. E se a lei orçamentária não for aprovada, senador Pedro Taques, como V. Exª falou, mesmo que nós não entremos em recesso, podemos ficar discutindo por janeiro, fevereiro, março, abril, porque os tempos do Congresso Nacional são esses? Nós não temos objetividade ou determinação de quando vai terminar a discussão? Como que nós vamos governar? Os mecanismos de governança vão continuar os mesmos. Nós não somos os Estados Unidos da América, nós somos o Brasil e temos as regras próprias da nossa execução orçamentária e financeira. Então, nós vamos continuar com o duodécimo orçamentário, nós vamos continuar tendo medidas provisórias, porque o país não pode parar. Então, a minha preocupação é só a gente não fazer uma coisa que depois deponha contra nós. nós vamos suspender um recesso e vamos continuar com o recesso branco. E também a outra preocupação é que esse tempo determinado para o orçamento não seja o tempo determinado para as medidas provisórias e para os projetos de lei em regime de urgência. Há que, se entender esta Casa, esta comissão que devemos aprovar, que pelo menos possamos, senador Pedro Simón, fazer uma reserva à tramitação e aos tempos das medidas provisórias e ao tempo dos projetos de lei, para que a gente não tenha assuntos que são tratados nessa dimensão e com importância, também acelerados sem a discussão. Pelo princípio da isonomia, vou passar a palavra pela ordem ao senador Simón, ao senador Táx, ao senador Álvaro Dias. Peço a vossas excelências para usar no máximo dois minutos, três minutos, para que possamos ir a voto. Por favor. Senador Simón, com a palavra, como autor. A senadora analisou com muita competência e eu fico até impressionado pela capacidade de compreensão que ela tem. Ficou mais tempo na Casa Civil do que aqui no Senado e, no entanto, parece uma profissional de dez anos aqui nessa casa. Sua Excelência já pensou os erros da casa e tem razão, Sua Excelência. Mas, Sua Excelência não pode pensar os erros da casa que são graves e dizer esses erros são definitivos, não tem saída e vamos nos adaptar. Porque, indo como quer a Sua Excelência, daqui a pouco vamos adiante. E lá pelas tantas não precisa o Congresso funcionar durante dez meses. Ele pode funcionar no mês de fevereiro, março e depois no mês de dezembro. Porque, realmente, o nosso Congresso tem mil defeitos. Agora, com toda a sinceridade, eu acho que nós temos que debater esses defeitos. Sua Excelência já fala na medida provisória, mas Sua Excelência já fala em medida provisória como se fosse uma normal medida provisória na medida provisória e pronto. A medida provisória é um escândalo, é uma imoralidade, é uma indecência. Uma indecência feita lá atrás e que, infelizmente, a Assembleia Nacional Constituinte cometeu a vergonha de deixar com essa questão que eu falei para o Sr. Batalhão. A medida provisória foi apresentada na Constituinte pelo Congresso, no Congresso Nacional, porque era parlamentarismo. E, no parlamentarismo, a medida provisória é uma medida que não tem nenhum significado. Eu não era constituinte, eu era governador. Quando caiu o parlamentarismo, eu vim para dizer a medida provisória cai na comissão de redação final, na comissão de redação final. Caiu o parlamentarismo, cai a medida provisória. No entanto, está aí nos desmoralizando, nos humilhando. Nós elegimos por medida provisória e nos adaptamos, porque a medida provisória vem com a norma geral e depois mais dois, três itens. E os parlamentares, o que é que fizeram? Botaram mais dez. A Câmara vota dez, o Senado vota dez. A melhor maneira de nós conseguir que um projeto nosso seja aprovado é botar de contrabando na medida provisória. Se nós nos adaptarmos a isso, nós estamos caminhando por fim. Aonde nós chegaremos, eu não sei. Eu acho que esse é o início da questão. Sua Excelência falou, falou muito bem, é contrato de líder, nós não funcionamos, mas eu gostaria que foi, com a competência que ela analisou. Só não tirar essa conclusão final. Não vale nada, não tem solução, vamos por aqui. Ela é uma boa companheira para vir debater e discussão a maneira de melhorar. Era isso, senador Alvaro Dias, senador Pedro Taques. Presidente, apenas dizer que seria assumir a nossa própria incompetência e nos conformarmos com ela, se admitíssemos a impossibilidade de concluir a votação do orçamento até o final do exercício. Não é possível, senhor presidente. Na verdade, em relação ao orçamento, é claro que o Congresso tem uma seleção de pecados, mas em relação ao orçamento, o pecado é do Poder Executivo. O Poder Executivo elabora mal, negocia mal, articula mal, atrasa na deliberação e depois executa pior ainda, executa muito mal, transformando o orçamento nessa peça de ficção que todos nós conhecemos. Portanto, não há nenhuma razão para não deliberarmos nesta hora. Ao contrário do que se afirmou, a Constituição não nos obriga. Se nos obrigasse, teríamos que concluir até o final do ano. A Constituição prevê, impõe em relação à lei de diretrizes orçamentárias e não impõe em relação ao orçamento. E isso torna confortável essa postura leniente do Congresso em relação ao Executivo. É preciso sempre considerar, assumir sempre a responsabilidade como Poder Legislativo, sem impor ao Executivo a sua responsabilidade, não fica bem. É presidencialismo, presidencialismo quase imperial. O orçamento é responsabilidade especialmente do Executivo. Os atrasos são decorrentes da ineficiência do Poder Executivo, da sua incapacidade de tratar essa questão com maior celeridade e eficiência. Nós estamos apenas nos obrigando a terminar o ano com o orçamento aprovado. Que o governo também se obrigue a fazer o mesmo. Para encerrar, senador Pedro Taques. Presidente, eu gostaria também de... A V. Exª dar uma palavra. Será, com certeza. Senador Taques, com a palavra. Senhor presidente, a preocupação da senadora paranaense é válida e é uma preocupação que ocorre no mundo todo. Os parlamentos em outros países também têm esta preocupação porque o tempo aí fora é diferente do nosso tempo. O tempo da economia, o tempo das manifestações, o tempo das necessidades do cidadão são diferentes do nosso tempo aqui. Nós precisamos, sim, e eu concordo com a V. Exª, tratar um pouco do processo legislativo, que é um processo legislativo arcaico, bizantino, é um processo legislativo que demora muito em debates que são no passo de perfumarias muitas vezes. Concordo inteiramente. Agora, muitas vezes, a não aprovação de um projeto de lei significa que existam parlamentares que legitimamente queiram a não aprovação. A não aprovação é uma manifestação legislativa. Eu quero me somar, a V. Exª, a esta preocupação com o processo legislativo. Agora, no tocante às medidas provisórias, eu tenho o veso de sempre tratá-las como uma exceção. E eu concordo inteiramente com o senador Pedro Simon, que é uma excrescência. Mas nenhum presidente da República, seja de partido que for, seja o sexo que for, conseguirá governar sem um instrumento como a medida provisória. Isso existe no mundo. Existe no mundo. Com diferenças nos Estados Unidos, como a V. Exª bem sabe. Agora, se nós não permitirmos que, em alguns casos, o debate se alongue, nós estaríamos enfraquecendo, ao meu juízo, o Parlamento. O ideal seria que os assuntos estruturantes para o país ficassem ao plenário. E aqui, dentro das comissões, nós tivéssemos mais força para aprovar de forma terminativa, aliás, como diz a nossa Constituição e o Regimento Interno, o artigo 91 do Senado fala isso, a esmagadora maioria das matérias. As comissões precisam ter maiores poderes e, no Regimento Interno, eu já fiz emendas nesse sentido. Deixar para o plenário os assuntos estruturantes para o Brasil. Nós aprovamos aqui e aí vai ao plenário excepcionalmente termos matérias que não necessitariam de um tempo mais alargado para que nós tivéssemos, aqui no Senado da República, a preocupação com assuntos estruturantes do país. Senador Antônio Carlos Valadares. Presidente, o orçamento federal deveria ser a lei mais importante do país, porque nela estão contidas as previsões de receita, de despesa e a autorização legislativa para que tudo isso aconteça no ano seguinte. mas, infelizmente, o nosso orçamento, apesar de ser uma peça tão importante, não é tão levado a sério. Tanto que o próprio legislativo está tomando a iniciativa através de uma emenda constitucional que foi aprovada aqui pelo Senado e que teve como relator o líder do governo, apresentou uma proposta do orçamento impositivo para as emendas individuais. Isso está lá na Câmara dos Deputados. A LDO do ano passado já previu a imposição pelo governo da liberação das emendas individuais. o presidente da Câmara já anuncia que na próxima semana esse orçamento impositivo vai ser aprovado. Então, eu acho que essa é uma obrigação do Legislativo. O Executivo não tem culpa nenhuma se manda o orçamento e nós não votamos. Há um jeitinho brasileiro de que, quando a gente não vota o orçamento, o Executivo pode utilizar o do Odésper em relação ao orçamento velho, ao orçamento anterior. Nos Estados Unidos já é diferente. Quando o orçamento não é aprovado, o servidor público não pode nem receber salário. Quer dizer, aqui, o que é que nós estamos propondo através dessa emenda constitucional do senador Pedro Simão é que o Legislativo cumpra o seu papel. Ele tem um prazo. O prazo é até o dia 31 de dezembro. Se isso não acontece, o Congresso tem que se virar. Tem que continuar trabalhando, porque é a peça mais importante. É o instrumento que vai autorizar o governo a gastar e obter receita, arrecadar, a realizar convênios, a assinar contratos. Quer dizer, sem o orçamento nada acontece no ano seguinte. Então, o Executivo cumpre o seu papel quando manda o orçamento. Se o Legislativo não cumpre esse papel, tem que pagar o pato, perder o recesso, continuar trabalhando até aprová-lo. Portanto, eu voto na proposta do senador Pedro Simão, que é concentrânea, com a responsabilidade que cabe ao Congresso Nacional, que tem a atribuição de aprovar o orçamento. Continua em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, vamos colocar em votação. Em votação, o relatório favorável à proposta com duas emendas de redação. Os senhores senadores e senhoras senadoras que o aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado contra os votos das senadoras Ana Rita, Glaze Hoffman e Ângela Portela. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável à proposta com as emendas número 1 CCJ e 2 CCJ de redação. A matéria vai agora ao plenário.